Não saia das águas, há descanso no rio Que desperta o coração, pra beleza que eu vejo Leve-me de volta às águas, batiza-me outra vez Me afogue na graça, até eu ser cheio de amor Está limpa é uma arma, que o diabo não aguenta Até no fogo posso andar, que eu não vou me queimar Então venha pra mesa, porque somos todos iguais E sem medo, sem rejeição, somos filhos do mesmo Pai Oh, oh 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 Reda-te-o em lugar Reda-te-o em lugar Cane, saia das águas Ande sobre as águas Vem ser batizado nas águas, a vida nas águas Não saia das águas, ande sobre as águas Vem ser batizado nas águas, a vida nas águas Não saia das águas, ande sobre as águas Vem ser batizado nas águas, a vida nas águas Não saia das águas, ande sobre as águas Vem ser batizado nas águas, a vida nas águas Vem ser batizado nas águas Lávidar nas águas Lávidar nas águas Doer de todas as águas Vem ser batizado nas águas Lávidar nas águas